Não pare de crer Não pare de louvar a Deus E você vai ter seu milagre E foi por você Que Cristo se entregou Na cruz para lhe dar Felicidade Não pare de crer Não pare de louvar a Deus E você vai ter seu milagre E foi por você Que Cristo se entregou Na cruz para lhe dar Felicidade Agora geral geral joga as tuas mãos Vamos lá no alto assim ó Todo mundo, todo mundo, todo mundo Balança assim pra mim Agora vem assim ó Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Assim ó Quem curte som de preto Diga hey, diga ho Quem curte som de preto Diga ho Quem curte som de preto Diga hey, diga ho Quem curte som de preto Diga ho Não pare de crer Não pare de louvar a Deus E você vai ter seu milagre E foi por você Que Cristo se entregou Na cruz para lhe dar Felicidade Geral comigo assim ó Hey Oh Jesus é o Senhor Vocês vai Hey Quando eu tô feliz com Jesus Olha como eu danço ó E a mãozinha lá em cima ó Não pare de crer Não pare de louvar a Deus E você vai ver O seu milagre E foi por você Que Cristo se entregou Na cruz para lhe dar Felicidade 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 Felicidade